O campeonato do São Paulo foi esse, de altos e baixos, muito mais baixos do que altos. O Rodrigo Caio, na sexta-feira, né, Wanderlei, soltou bobagem no ventilador. Típica declaração de quem tá mais fora do que dentro, né? Jogador vendido que não vai ficar. Não foi legal o que ele falou. E aí, o João Schmidt também foi nessa linha e o Michael, que é um dos líderes do time, também. Então o São Paulo tá meio... Tá meio esquisitão aí. Eu acho que é verdade. Mas é esquisito. Então acho que é verdade, né? Foi um time que dá pra ver como é que foi o ano do São Paulo, entendeu? Foi... Não, porque até sexta ele tinha sido o único, né? Aí, dois ontem vêm e falam isso. É verdade. Então, é, porque a coisa foi uma esculhambação totalmente. E como é que querem falar pro Ricardo Gomes ficar? Se ele é o técnico de tudo isso. Se ele não conseguiu resolver esses problemas. Ele não pode continuar, na minha opinião, se o São Paulo tem todos esses problemas. Ele não conseguiu resolver os problemas que o São Paulo tinha lá atrás. Eu até dei o voto de confiança pro Ricardo e acho que ele deveria continuar pra 2017. Só que se os jogadores externaram esses problemas, Vanderlei, 2017 vai começar com essa mesma coisa. Um de biquinho com o outro, tal. E vai sobrar, vai sobrar pro Ricardo Gomes. Ele já começa 2017 balançando se o São Paulo tem tanto problema assim. Não é que ele nem começa 2017. Entendeu? E agora, eu tenho um amigo aqui que dizia nos bastidores, o Marcos, que o São Paulo quer Sidão, goleiro. Então, esse discurso da diretoria de que o São Paulo não quer um goleiro, que o goleiro é Denis, é balela. Isso aí é mentira. Ah, o goleiro de São Paulo é o Denis pra 2017. Isso aí é mentira. Se o São Paulo tá atrás do Sidão, é balela. Tão contando história pra boi dormir pro Denis.